Música Quando eu pintar a placa de três eu vou aí, eu vou aí com essa galera poderosa de Santa Cruz do Sul Depois de muito tempo, o público vai me vir para ligar motores E vocês vão fazer parte da retomata do público aqui Estão preparados, preposicionados, juro Juro, eu pensei que não íamos nos ver E a gente renunciou, e a gente participou, e a gente está de volta Vamos lá, vamos lá então, contendo comigo Na hora menino, pode ir Agora é você, vamos lá, comigo, cada um Vivo, dois, quatro, três, quatro, cinco, seis, quatro, viva, equipe O que é isso?